Olá galera, tudo bem? Eu de volta na área para fazer mais um vídeo para vocês e deixar vocês bem informados com a notícia do Vitória e que vem acontecendo. Atualmente, Lucas Arcanjo renovou o contrato com Vitória até 2027. Luiz Adriano pode fechar com Santos, então Luiz Adriano que está no Vitória pode fechar com Santos, então Santos pode levar Luiz Adriano. O Vitória ainda está no mercado da bola e pode contratar o atacante Alex Manga. Esse jornalista, canal do PH Pablo Almeida, confirmou que o Vitória pode estar fechando com o meio atacante do México, Xixarito Hernandes. Xixarito Hernandes, que jogou no Real Madrid, jogou no Manchester United, no Everton, algum time da Europa. Xixarito Hernandes tem 35 anos. Será que ele acertou? Vai acertar como acertou o Marinho? Mas o Vitória, eu acho que tem que contratar jogador jovem, com potencial de crescimento. Olha, Luiz Adriano. Luiz Adriano não rendeu no Vitória? Então, jogador com 35, 37, eu acho que não dá mais. Mas o Vitória tem que continuar nessa pegada. Ganhou do Fluminense, ganhado o Atlético, ganhado o Corinthians e seguir bem no Campeonato Brasileiro da Série A. Então é isso, galera. Deixa o like, se inscreva. Fui!